Olá, meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vou te mostrar um projeto de uma casa que eu fiz para um terreno estreitinho de 6 metros e 60 centímetros de largura. É um sobrado de três dormitórios com vaga na garagem para dois carros. Antes de a gente olhar esse projeto, eu quero te pedir para tu já deixar o teu curtir no vídeo, para tu compartilhar nas tuas redes sociais e não esquece de te inscrever no canal se tu for novo aqui. Essa é a planta baixa do pavimento térreo da casa. Então, aqui a gente tem o acesso, aqui eu fico ao lado da rua, aqui a calçada, e o acesso se dá por aqui, o acesso de automóveis. A casa tem uma garagem para dois automóveis, o acesso de pedestre pode ser feito através dessa porta-balcão que entra diretamente na sala de estar. Também tem esse acesso em que eu entro numa circulação e eu posso subir diretamente para os dormitórios, entrar na cozinha ou então acessar a sala de estar. A cozinha é integrada com a sala de jantar e ela tem uma divisão aqui, uma meia parede que divide a lavanderia. E da lavanderia eu tenho uma terceira, um terceiro acesso da casa que dá direto para o pátio de fogos. Essa é a planta do pavimento superior, então aqui nós temos a escada, a escada começa lá embaixo, aqui o primeiro degrau, sobe neste sentido, aí chega numa circulação que distribui para os quartos. Então aqui eu tenho um banheiro, que é o banheiro social, aqui é a porta de entrada da suíte, aqui eu tenho espaço suficiente para fazer um closet, aqui fazer dois roupeiros, um de frente para o outro, aqui eu não fiz divisória do closet com parede, isso pode ser feito, tenho espaço suficiente para fazer só com a marcenaria. E aqui o acesso do banheiro da suíte, então eu aproveitei, dois banheiros ficaram juntos aqui. Aqui eu tenho um outro dormitório, e esse dormitório, tanto esse, tem acesso para o terraço, para esse terraço aqui que fica na frente da casa, na fachada. E o terceiro dormitório é este daqui, que tem acesso para um terraço, um terracinho que fica logo acima da lavanderia da casa. Esta área aqui, ela não é do segundo pavimento, ela é a vista que eu estou tendo lá do pavimento térreo. Lembra quando eu disse que eu tinha espaço para colocar mais um carro, mas esta daqui é o piso lá embaixo, que não tem cobertura. Esta é a fachada principal da casa, então aqui eu tenho o lado em que ficam as garagens, aqui é o acesso para o estar. Esta porta aqui em cima, nesse terraço, é a porta de acesso do dormitório suíte, e aqui é a porta de acesso do dormitório do casal. Este volume que aparece na fachada principal da casa, é o volume onde fica a instalação da caixa d'água, do reservatório de água. Este volume, ele fica exatamente acima dos dois banheiros. Agora eu vou mostrar lá na planta onde está colocado este reservatório. O volume do reservatório, eu aproveitei esta caixa, né, que é essa alvenaria aqui, em que eu já tenho uma estrutura reforçada de concreto para fazer a instalação. Então, essas paredes sobem e eu vou fazer a instalação da caixa d'água logo acima dessa viga aqui. Vamos ver na outra planta e no corte. Essa daqui é a planta do reservatório. Então, aqui a gente pode ver que a gente enxerga o telhado, que é o telhado tipo fibra e cimento. Aqui é a cumieira do telhado, que tem um caimento para ir neste sentido e neste sentido. Vou explicar o que é isso daqui. É o vão da escada, que eu deixei um telhado translúcido para ter uma iluminação zenital, ou seja, uma iluminação natural no vão da escada. Esta daqui é a planta do reservatório, propriamente dito, que fica logo assim, exatamente, acima dos dois banheiros. A caixa d'água eu deixei centralizada porque aqui embaixo deste piso tem uma viga. Então, eu sempre deixo a caixa apoiada em cima da viga, aproveitando a estrutura que já existe. Isto daqui é o alçapão. Então, o acesso para esta caixa d'água, ele é feito através de um alçapão no forro do banheiro social. E aqui, quando precisar fazer uma limpeza na caixa d'água, está acessível e com bastante segurança. Isso daqui é uma porta que eu coloquei aqui, que é para fazer a manutenção desse telhado. Então, aqui a gente vai ter calhas, vai ter calhas aqui. Então, isso requer alguma manutenção. A vez em quando precisa subir para limpar, né? Então, aqui o operário, ele vai entrar e vai subir por aqui. Agora, eu vou mostrar no 3D para vocês verem como é que funcionam esses acessos aqui. Então, vamos olhar no 3D essa casa. Aqui vocês já conheceram a fachada dela. Aqui o terraço. Aqui o terraço do pavimento superior, terraço com acesso para os quartos. E aqui a gente vai dar uma olhada no telhado. Então, como eu já tinha mostrado na planta para vocês, aqui até a cumieira. Aqui o telhado com o canhento para um lado, o canhento para o outro. Então, é óbvio que nesses cantos aqui, não está detalhado isso, mas nessas bordas aqui a gente vai ter calha. E aqui também. Aqui é o telhado. Opa, virei demais. Aqui é o telhado com a telha translústica. Lá embaixo está... Eu só dou uma escorregada aqui para mostrar para vocês a escada. E aqui o nosso volume do reservatório, em que eu botei uma porta. Ela é uma portinha pequena, tá? Ela é mais baixa do que o normal. Ela é uma porta só para acesso de serviço mesmo, para acessar aqui o telhado, sem precisar ter ninguém se pendurando pela parede. Essa cobertura aqui do reservatório é uma laje, só uma laje inclinada. Agora vamos dar uma olhadinha nessa casa. Ai, entrei no telhado. Vamos dar uma olhadinha pelos fundos do terreno. Aqui é as duas janelas dos banheiros. Aqui o volume do reservatório. Aqui é o terracinho do dormitório. Dormitório de casal, né? De fundos. Aqui o acesso. O acesso da lavanderia. E aqui deu para entender melhor o que eu tinha explicado. que aqui pode ter espaço para um carro extra, mas ele é descoberto, porque a garagem fica coberta até onde temos os banheiros. Aqui a gente tem a janela da sala de jantar. E aqui é aquela porta que entra na circulação direto nas escadas. Aqui. 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 É isso aí. Eu espero que tenha gostado do vídeo, gostado do projeto. Um abração e até o próximo vídeo. Obrigado.